Agora vamos contar o que acontecerá no novo episódio da série O Mar no Meu Coração. Não ouvides, querido, me gusta no estro vídeo. Enquanto Mira vai até o local descrito e espera, pensando que encontrará a Liam, ele fica abalado com a notícia de que o cozinheiro da fazenda Emin foi assassinado. Enquanto eram coletados os depoimentos dos moradores da fazenda, Mira, que esperava em vão há muito tempo no local da consulta e compareceu à delegacia após saber do ocorrido, foi preso como suspeito do assassinato de Emin. Embora Diar esteja feliz em conhecer sua mãe e prima, ela começa a se preocupar com seu próprio futuro com Cerdem quando Mira entra. Mustafa e S. finalmente confessam seu amor um pelo outro. Mira, cuja inocência foi provada e libertada graças aos esforços de Denise, estava prestes a confessar seus sentimentos por ela, mas Denise o impediu de fazê-lo. Confrontando Sebnen, a Liam dá uma chance ao relacionamento e a pede em casamento. Uma grande surpresa aguarda Liam, que se despede de Sebnen para ir a Istambul confrontar Denise e os filhos antes de se candidatar à cerimônia de casamento. Artun, que encurrala Ulya com seu confronto e dá atenção especial a Denise para provocar Mira, alvo de sua vingança, começa a sonhar que pode construir um futuro com Denise. Essa abordagem deixa Mira com ciúmes. Como Mustafa não tem certeza sobre os sentimentos de S., ele dá um passo para trás após confessar seu amor. Enquanto S. procura a mãe para surpreender Mustafa, uma surpresa ainda maior aguarda de Iar. Quando a armadilha preparada pelo chefe Emin para se livrar de Denise coloca a vida de Denise em perigo, Mira enlouquece e o caos se instala. Querendo se beneficiar disso, Artun entra em ação. Enquanto a visita surpresa de Bora a Chipre causa uma grande crise e Alian sai do hotel, Mira é surpreendido pelo telefonema de Alian solicitando uma reunião. A vida de Ulya se transforma em um pesadelo quando ela perde o rabo para outra pessoa pela primeira vez. Enquanto Denise distância de Iar por causa do que presenciou, Mira garante que Cerden permaneça na fazenda. Enquanto Mustafa e S. se apaixonam passo a passo, Fijin se aproxima cada vez mais de Ferra. Quando Fikri acorda com um humor completamente diferente tendo perdido parte da memória, surpreende todos que a conhecem. Enquanto os passos para uma amizade de confiança são dados com os segredos partilhados entre Nejata e Mira, a relação entre Artun e Ulya torna-se cada vez mais tensa. Percebendo o interesse de Artun por Denise, que está dando passos para conquistar o castelo por dentro, e ficando com ciúmes, Mira começa a revelar um pouco mais seus sentimentos por Denise. Ulya, que começou a investigar Artun para se livrar de suas ameaças, descobre que ele não está realmente incapacitado e récua. Percebendo que Mira é inocente, Denise e sua família voltam para casa e pedem desculpas a Mira. Embora Ulya esteja perturbada com a proximidade de Nejata e Mira, ela não consegue evitar avisar Denise sobre Mira. Ele percebe que o jovem que eles conhecem como Mira ali é Cerden. Denise, que ouve parte da conversa de Mira e de Yar, entende algo errado. O que ele testemunhou sobre de Yar, que ele mantinha sob vigilância, chocou. A ligação de Aliam para o banco sobre o pagamento do empréstimo alarma a Serden e Ulya. Enquanto S e Mustafa aproveitam o intervalo do semestre e começam a se aproximar, Fijin não consegue nem ficar feliz por Fikri ter saído da UTI, sabendo o que vai acontecer com ela. Ele decide fazer um trabalho adicional para o futuro das crianças do mar. A Aliam suspeita que Sebnen está se encontrando com alguém secretamente. A carta a Kiorra, que perdeu a amizade de Mira e renunciou, deixou para ser entregue a Mira e explicou alguns fatos sobre Ulya, será um pesadelo para Ulya. Yar também está chateada, mas não pode dizer que a arma pertence a Serden por causa de seu medo. Embora a maioria das pessoas desconfie de Mira ao saber que ele é um ex-presidiário, Mira fica de mãos vazias enquanto tenta entender de onde veio essa decisão. Denise transfere S para uma escola pública. Mira sente que há algo estranho em Artun, para quem ela inicia o tratamento. Enquanto Ulya tenta persuadir Denise a alugar a casa que encontrou, por outro lado, ela incentiva Orhan a ir para Denise. Orhan, que avança e segue em direção a Denise com o incentivo que recebeu de Ulya, recebe uma reação inesperada e também perde a amizade com Mira. Quando Alian se recusa a casar, Serden tenta fazer as pazes com o seu antigo amor, o que faz com que Alian fique desconfiado. Orhan, que compartilha sua devastação com Ulya e é repreendido por ela, sai da fazenda, deixando uma carta para Mira. Mesmo que Denise descubra o motivo do ex-presidiário de Mira e a verdade sobre a arma, Ulya faz o possível para evitar que eles retornem. Ao saber que Mira tem antecedentes criminais por tentativa de homicídio, Denise e S. começam a ter sentimentos confusos em relação a Mira, com a influência da violência que ele cometeu contra o cozinheiro diante de seus olhos. Aproveitando a oportunidade, Ulya começa a pressionar Denise para que saia de casa. Artun, que observa os acontecimentos de fora, mas com atenção, inicia sessões de ecoterapia com Mira e tenta conhecer Denise. Diyar, que quer salvar Serden, que pegou um resfriado e ficou gravemente doente na noite em que tentou proteger Diyar, usamente pede ajuda a Mira. Percebendo que Fijin está tentando dar em cima dele, Mustafa rejeita firmemente e pede a seu pai que conquiste o coração de S. Fikri, que interpreta mal a chegada de Mustafa e Ibrahim à casa de Mira, é severamente repreendido por Mira. Fijin, que compensa sua decepção com a atenção de Ferra, coloca a culpa em Mustafa e S., que ajudaram, embora sua mãe entendesse tudo. Algo inesperado acontece com Fikri, que chega à porta dos mirates para confrontar e lutar. Apesar da pressão de Ulya, a decisão de Denise de desconfiar de Mira e sair de casa é substituída por um acontecimento doloroso. Diyar, que fugiu da fazenda para salvar sua vida, se encontra com Serden, mas enfrenta uma verdade que ela não esperava. O desaparecimento de Diyar faz Fikri e Ulya entrarem em pânico e agirem. Enquanto Ulya procura maneiras de tirar vantagem da situação de S. levá-la com ela, S. toma uma decisão que surpreende ela e sua mãe. A discussão entre Nejat e Ulya, que está irritado com a intervenção de sua esposa na vida de Denise, leva os dois ao limite. Mustafa perturba Fikri e Fijin, que o abordam persistentemente. Denise fica muito surpresa ao ver Artun, que Ulya conheceu no trabalho que encontrou meses atrás, incapacitado na fazenda. Quando o cozinheiro Emin leva sua hostilidade para com Denise ao nível do insulto, ele leva um soco de Mira na frente de todos. Tomando esta foto como uma oportunidade, Ulya revela o trunfo mais forte que possui para afastá-lo de Mira. Nosso vídeo Mar no meu coração termina aqui. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar as notificações por enquanto.